Terceira sessão legislativa, ordinária da 18ª legislatura. Solicito, senhores deputados, que registro a apresentação nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada, solicita a sua subscrição. A finalidade dessa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. Essa presidência suspende os trabalhos por tempo determinado, até que os projetos sejam apreciados em plenário. Está suspenso a reunião. É só para suspender até dar a corda para a prova. Ah, está. Nós precisamos que possa lá. É só para garantir. Estão entendendo. Deixar aberto ali, não é? Deixar aberto. Estes dois projetos, mas tem que passar lá em primeiro. Está. O Samarco foi licenciado? Você viu ontem? Aqui foi. Não, não é? Não, não é? O Samarco foi licenciado. Obrigado.